Estamos de volta para mais um podcast, meu nome é Ronaldo Meu nome é Thalita E ó, antes de começar esse podcast aqui, eu quero deixar explícito Se você está almoçando, está comendo, não assista esse podcast Vai pra outro vídeo e depois volte Porque no assunto de hoje, vai ser sujo Ou limpo, né? Dependendo do ponto de vista É, eu acho que vai ser mais limpo Entendeu? Pelo menos do meu lado, né? Do seu vai estar mais sujo Mas vamos direto ao tópico de hoje Mas eu estava vendo um vídeo outro dia E o assunto que ele trouxe foi o seguinte Quando você vai no banheiro fazer o número 2 Na hora da limpeza Na hora de limpar o quarto Você limpa por trás ou pela frente? Por trás Você fica sentado assim, você pá pá, limpou Você olha o papel, se o papel ainda está sujo? Claro que eu olho Quem nunca? Quem nunca? Quem não olha Quem falar que não olha é mentira Não, se o cara não olha, tipo assim Você está correndo um risco muito grande E ficar borrado, né? E fedido Por isso que muitos homens que ficam fedidos aí É porque não olha o papel já borrado Uma vez, quando eu era pequeno, a gente jogava futebol no time Quando você era pequeno, dois anos atrás Não pequeno de físico, né, Treita? Mas de idade e tamanho De tamanho também, né? Mas uma vez tinha um colega nosso Que jogava futebol com a gente Ele estava fedendo de bosta, velho Você já ficou perto de alguém que estava fedendo de bosta? Você acredita, meu irmão, agora Não, por favor Ele provavelmente não vai assistir esse podcast Mas você acredita que ele fazia cocô e borrava as calças? Ele borrava a cueca? Ele ia para a escola borrar de cueca Aquelas borradinhas Aquelas fregãozinhas Aquelas ligas? Mas é que ele não limpava direito E aí eu fedendo Quando eu era pequeno também Sempre minhas cuecas ficavam com a linha assim Assim Aí teve uma vez que a gente pegou Num carro A gente ia com uma professora da escola Que morava perto da vizinhança Que, por coincidência, ela ia na mesma igreja que a gente E aí tinha esse menino chamado Simval Meu irmão No Brasil ou aqui na América? No Brasil, claro Aí A gente pegou e estava junto Indo para a escola Aí ela falou Nossa, que fedor de bosta Alguém peidou aí? Não O menino que ia com a gente também Tinha essas freadas de bosta na cueca Só que se for Aí ela falou Não, sai do carro Estava ruim a mulher Mas ela falou brincando Tipo, sai do carro Porque se ele fosse para a escola Ele também ia estar fedendo Aí saiu do carro Aí ele mostrou a cueca Tipo, ele tinha o quê? Uns oito anos de idade Oh my God Tinha um cocôzinho assim Aí eu falei assim Cara, você não limpou não Aí Eu limpei Eu limpei Aí deixou ele na casa dele Aí ele acabou que ele nem foi na escola naquele dia Porque Vai todo cagado para a escola Não dá certo E aí Depois daquele dia Meu irmão limpava mais bem Para não passar essa vergonha Mas menino tem isso Porque caga mais o menino O homem caga mais Ele come mais Borrava muito as calças Meu irmão Mas hoje em dia já não borra mais Não é, Thalya? Já aconteceu com você? Não Comigo Não Eu acho que quando eu estava com dor de barriga Sim Então sempre suas calças Estavam sempre limpinhas? Sempre limpinhas Eu não Quando eu era pequeno também Sempre tinha aquela freada de bicicleta Eu acho que é coisa de menino Eu acho Eu acho Que fica aguentando Vamos jogar futebol Vamos jogar futebol Aí freia nas calças Mas agora eu queria saber dele Se Ele limpava por trás Ou pela frente Você quer que eu ligue para ele? Liga para ele aí Porque aí eu posso Eu posso criar a minha teoria aqui De por que a pessoa tem freada na cueca Estamos conectando aqui com o Thales Não explica para ele que você está no podcast não Thales Oi Aqui Quando você cagava Quando você era mais novo Você borrava as calças, né? Tinha vez que você borrava Você limpava Você limpa a bunda por trás ou pela frente? Você limpa a bunda por trás ou pela frente? Pergunta essa, velho Não, porque o Ronaldinho limpa Eu limpo pela frente A Thales falou que limpa por trás Ela estava querendo saber Porque eu também tinha esse problema A gente estava querendo saber Se é por causa de limpar pela frente ou por trás Como é que você limpa a bunda? Como é que você limpa a bunda, velho? Você limpa por trás ou pela frente? De lado De lado? Por trás Por trás Mas você lembra que você borrava Quando você era mais novo? Na escola? As cuecas? Que escola aqui, velho? É Agora você vai te falar Não tem problema não Não está sendo gravado não É o Simval, viu? É o Simval, viu? Não, mas você sempre limpou a bunda por trás ou pela frente? Sei lá Vocês estão usando comigo Mas eu acho que é por trás Por trás Mas hoje você limpa por trás ou pela frente? Não Quando você está cagando Você vai pela frente ou por trás? Ou pelos dois? Por trás? A frente é meio estranha, não? É, eu também acho que a frente é estranha Tá bom, então Valeu, velho Isso tudo sendo gravado vai ser usado no YouTube Tchau Ele consente Ele aceitou Você viu que ele falou do Simval, né? Mas eu acho que ele borrava as calças Meu irmão borrava as calças um pouquinho Não era igual ao Simval O Simval borrava Mas tira o nome desse cara aí É, mas então a minha teoria não vai servir muito Porque eu achava que é por limpar pela frente Nunca vi limpar pela frente, pelo amor de Deus Mas aí que está Ah, eu também não sabia desse detalhe Até eu ouvi o vídeo de um cara falando Que as pessoas que limpam por trás Falam Como você limpar pela frente? Porque você fica de colocado Pega e limpa assim, ó Você limpa na frente aqui E limpa assim Você limpa assim? Eu sempre limpei pela frente Até hoje você limpa assim? Até eu ver esse vídeo e falei Calma aí, deixa eu limpar por trás Mas dá na mesa Não dá, velho Talita, lógico que dá Quando você vai limpar por trás Você passa a mão assim e vai passando pelas costas Até limpar, passar a bosta na nuca Você não pega o papel assim E vai por trás Não, você só limpa até aqui Você faz como? Você faz assim, ó Você não limpa Assim É, mas aqui também como você vai limpar? Do mesmo jeito Você está por dentro Você só faz assim, ó Fum Você limpa assim Não, Ronaldinho Você está tudo errado aí Você é um gênio Mas aí você deu Mas é que tá Eu não sou a única pessoa que faz isso Nossa Que limpa assim O cara no vídeo também falou que limpava assim Quem é esse cara? É o Einstein? Não Para de usar, mas porque é sério Muita gente limpa assim também Não acredito Limpa, limpa Por que você está achando estranho? Ronaldinho, não tem condição também não Como que uma mulher vai limpar? Não Mulher Mulher é diferente Mulher é diferente Mas mesmo assim dá pra você limpar Porque quando você vai limpar a bunda Você não esfrega assim Você está Vamos botar o buraco aqui Você faz assim, não é? Você só limpa assim Agora se você limpar assim Ou limpar assim Dá na mesma Ok Vamos parar com esse negócio De limpar por dentro e por fora aí Não, mas tá bom Voltando ao assunto Mas o certo é limpar De trás Mas aí que tá Da frente pra trás Mas aí que tá Hoje eu limpo dos dois jeitos Eu limpo pela frente Depende da textura da bosta então Não Eu sempre limpo dos dois jeitos Aí eu te explico Depois que eu fiquei sabendo disso, né Eu Aí eu, tá bom Eu limpei Eu limpo normal Aí eu limpei por trás Depois que eu limpei normal E tava um pouquinho suja ainda Tava Tava um pouquinho suja Aí o que que eu fiz? Eu testei, limpei por trás Aí quando eu limpei pela frente Ainda tava um pouquinho suja Então, queridinha Como eu sou Eu sou um cara muito eficiente Eu sou um gênio Eu sou eficiente Então o que que eu faço? Eu limpo dos dois jeitos Liga pro seu irmão Pergunta pra ele como que ele limpa Vamos perguntar ele aqui Eu limpo do... Hoje eu limpo dos dois jeitos Ronaldinho, não tem condição de você limpar Eu nunca vi isso Eu vou limpar e você vai ver como é que é No vídeo que eu vi O cara falou isso A namorada dele falou É, eu achei tão bonitinho ele De qualquer um do seu aqui Namorada sonça essa também Vamos lá Esse aqui é o Lucas É coisa de homem Que a mulher limpa só por trás Mas eu acho que pra mulher É melhor limpar só por trás mesmo Por que você liga pelo WhatsApp Não liga pelo mensagem Pela coisa normal Deixa eu ligar aqui Porque Aí hoje como eu limpo dos dois Eu acho que fica melhor Antes você borrava as calças Até quando que você descobriu isso? Ah, não sei Não vou te falar não Hein? Eu não acredito que eu namorava com ele Não queria limpar a mão da panela Taleta, você tá falando É muito Você tá sendo chata Porque você tá falando como se fosse Algo estranho demais Mas é, porque eu nunca me imaginei Exatamente Do mesmo jeito que eu também não imaginava Limpando por trás Não atendeu não Não atendeu não É Eu também não imaginava E hoje pra mim os dois é bom Então eu faço os dois Pra ter certeza que tá ó Ok Tá encerado Não vai Não vai É só a bunda Você limpa do jeito que você quiser Eu limpo bem limpo Não sou igual você não É, eu limpo do jeito certo Ó, porque Como é que você imaginava Que era limpar do outro jeito? Você Ó Você fala Limpo pela frente Mas como assim? Você não sabe como Porque você nunca fez Mas agora Da próxima vez que você for Fazer o número dois Tenho certeza que você vai lembrar E vai tentar limpar do outro jeito Não, não, não Aqui, ligou de volta Yo Yo Alô? Yo, quick question Pergunta rapidinho Front, wipe ou back wipe? Você limpa pela frente ou por trás? O que? Onde eu coloco minha mão? Não, quando você vai limpar a bunda Você limpa pela frente ou por trás? Oh, por trás Por trás? Aí viu Não, a gente normal Você já limpa pela frente? Like going from under? Yeah Yeah No No? I mean Before, but then my balls Are getting dirty Tá bom Você já limpa pela frente Ou sempre foi por trás? A maioria do tempo é por trás Tá bom então, falou Tchau Eu tô achando que Eu sou doido mesmo Véi Eu sou legal aqui Pra as pessoas que eu conheço Não, mas mulher Todo mundo vai limpar por trás Mas é que tá Quando eu vi Eu não era o único Que limpava pela frente Cadê? Deixa eu ver o nome desse cara aí Não, não vou te mostrar É outro doido É outro pessoa normal Ó, deixa no comentário Você limpa pela frente ou por trás? Por favor, gente Pelo menos alguns Tem que mentir Que limpa pela frente igual eu Mas hoje eu limpo pelos dois Mas de qualquer maneira Você, quando você vai limpar Você levanta ou você fica sentada? Depende Mas a maioria das vezes eu fico em pé Depende Depende do estrago Não, fora de relação Eu vou ficar muito do jeito Porque as vezes é aquele toco de árvore Ai, não cabe Ai, não cabe Não tem nem como ficar sentada Pra terminar de fazer o trabalho Você já tem que levantar e dar descarga Nossa A Thalita tem vezes que eu vejo A escuta Ela tá dando umas três descargas É brau Descarga Mentira Porque senão Começa a bater na bunda É pra ver se o cheiro sai mais rápido Mas você levanta ou você fica sentada? Eu tenho vezes A maioria das vezes eu levanto Você levanta? Eu levanto Mas é quando você levanta a bunda E suja as bandas Não, Rondi Não fique suficante Você vai ficar muito nojento Esse podcast Mas é Eu levanto pra poder limpar Tipo, pra poder ver também Ou já Eu faço primeiro sentada Depois quando tá mais limpo Eu levanto e limpo Ah, tá Mas É Muita loucura, cara Esse negócio fica limpando pela frente aí Tá por fora Igual o menino falou Vai sujar Vai sujar o saco Cara Não faz sentido Por isso que você até fica fedendo Não, seu nariz Você tá me deixando constrangido Cara Porque E eu acho que você tá fazendo isso de propósito Você tá me deixando constrangido De propósito, miserável Eu? Aham Aham Peraí, deixa eu falar Não é, deixa eu cortar Nós já comentamos isso antes Você tá falando só pra mexer o saco Nunca Nunca comentei isso com você Rondin Mentirosa Toda mulher Hein? Toda mulher mula Mula de cabeça É Ok Olha só Eu acho que As pessoas normais Limpa por trás E as pessoas que são diferentes Limpa por frente E quem limpa dos dois lados? Eficiente É Uma pessoa mais limpa Aham Eu nunca limpei por frente Mas Ok Porque não faz sentido Se seu órgão genital Está na frente Como que você vai limpar Se trazer a sujeira Mas é aí que tá Você não tá trazendo a sujeira Talita Você não sabe limpar a bunda não Quando você limpa a bunda Você Você tá Sua bunda tá aqui Você vai passando até Chegar no pescoço Eu fiquei doce Você quer que eu demonstre aqui Como é que eu faço? Não 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 Renandinho Renandinho Não Quem queria ver Não vai ver por causa da Thalita Então eu acho que Cada um tem seu jeito De limpar a bunda Mas o meu jeito É de trás Pelo menos vocês não sabem Hoje eu sou os dois Eu Porque Ok Thalita Faz o teste então Todo mundo que tá escutando Eu quero que você faz o teste então Já você que limpa Só por trás Ou só pela frente Limpa E depois tenta limpar pela frente Mas é lógico Você não vai limpar Pra trazer o negócio No seu umbigo também não Você não vai limpar Aqui trazer Tô chegando no umbigo não E vê Se ainda vai tá sujo E quero que você me fale Que eu vou passar no story Se você não segue no Instagram Se segue lá no Instagram Que eu vou passar no story Se a Thalita Ainda tava suja Vem Vem É igual Papel higiênico Dobrado E enrolado Essa foi outra questão Que nós falamos lá Nós perguntamos lá no Instagram Fizemos uma enquete Você embrulha Você amassa o papel higiênico Ou você dobra ele Aí tá Você faz o que? Fala Eu embrulho o papel higiênico Você dá uma amassadinha nele Você não enrola ele lisinho Como o papel de seda E as pessoas Teve muita gente que comentou Como assim? Você amassa o papel Não faz sentido? Mas é porque a pessoa Eu acho que na hora que ela entendeu A pessoa achou que eu pegava o papel Fazia assim Fazia uma bola nele E fazia assim Não gente Eu dobro o papel Mas não é um dobrar Tipo Dobrar retinho É porque Vou fazer assim Ou o que? Vou fazer uma obra de arte Pra limpar Limpar minha Né? Porque uma vez Às vezes quando você dobra Muito bonitinho assim Aí você vai limpar Desliza Aí Não sei Tá ficando nojento Mas é verdade É coisa que acontece O papel fica E a mão E a mão sai Eu gosto de amassar o papel Porque ele fica com a textura Dá pra eu segurar melhor O papel Enroladinho assim Ele vai desligar na mão Tem todas as técnicas Tem a técnica Minha filha Vai aprender Quem ainda não sabe E fica sempre com a cueca borrada Hoje vai sair desse podcast Sem borrar a cueca mais Meu Deus do céu Entendeu? Mas é outro interessante Exato Que quem dobra Acha que é o jeito perfeito Exato Mas não Mas eu não tô falando Que o céu é imperfeito Eu tô falando Que o céu é diferente Não Você faz do mesmo jeito que eu Você amassa o papel Não Eu tô falando o outro jeito De vou limpar pra frente Ah de limpar Não Ok mas a gente já passou dessa parte Nós estamos falando de dobrar Ou amassar o papel Não Eu Amasso o papel Mas é um dobrado amassado É eu também Eu enrolo ele assim Não é uma coisa Uma obra de arte Mas por que você amassa? Não sei Porque eu não vou dobrar Eu só pego Pra gente E tipo assim Faço o rolinho Que tem que fazer E limpo Não vou ficar fazendo Dobrando Sentar lá no vaso Tem gente que dobra assim Eu acho que dobrado Dependendo da textura Do produto Vai fazer uma bagunça Né? Então Produto Mas vamos ficar Mas vamos ficar nesse podcast Por aqui Porque já tá até começando Sentindo fedor Que já Acabou de dar uma caga Você limpou por frente hoje Né? Você tá ficando Se você gostou desse podcast Deixa um like Se você não gostou do podcast É Não Só desistir Vai pro próximo vídeo Tem muito vídeo bom aí Pra você assistir também Porque esse vídeo de hoje Foi menor gente Mas é interessante Se você limpa por frente Deixa Se você limpa por trás Que é normal Deixa aí também E se você amassa ou dobra Deixa aí no comentário Pra gente saber E fazer uma enquete Pra gente saber Qual o jeito melhor Mais eficiente E não fique com raiva Por esse assunto nojento Porque a gente tá sendo nojento Mas tá sendo engraçado Tentando pelo menos Né? Mas por hoje é só Meu nome é Ronaldo Meu nome é Thalita Se inscreva no canal Se você ainda não é inscrito Ative o sininho Pra receber notificação Porque se inscrever no canal Não vai te avisar Quando tiver vídeo novo Então iremos muitos vídeos novos Toda semana agora É isso aí Um beijo e um queijo Falou, fui